Eu gostaria de te convidar a visitar o meu website www.sirleneproenca.com.br Lá você vai poder saber um pouquinho mais de mim Sobre a minha trajetória entre Brasil e Estados Unidos Há 22 anos atrás decidi me mudar Com os meus quatro filhos, o caçula, tendo dois anos para os Estados Unidos Sem saber inglês, sem dinheiro, sem noção E a partir dessa aventura e muitas outras aventuras que tive na vida Que eu digo, eu chamo de aventuras porque é melhor do que sofrimento Mas essas aventuras é recheada de sofrimento, de abuso De discriminação, de desespero E eu acredito que muitas de vocês estão passando Ou já passaram por isso Por isso decidi criar esse website www.sirleneproenca.com.br Para dar oportunidades a outras mulheres A compartilharem as histórias também Assim juntas podemos ajudar muitas outras que ainda não sabem como sair de um relacionamento abusivo E relacionamento abusivo pode ser físico, pode ser psicológico Muitas vezes recheado dos dois E é muito difícil Então por isso eu decidi abrir a minha vida Realmente um livro aberto Para vocês saberem que sim, é possível sair de situações desesperadoras É claro, recheado de muita fé, muita esperança, muito planejamento Muito aprendizado E a gente consegue Então, por favor, leia o meu livro A escolha é sua Já vendas no Amazon Impresso, audiobook, e-book E também participar do meu website www.sirleneproenca.com.br www.sirleneproenca.com